Opa, estamos começando mais um 15 minutos, diretamente do MyTai, eu sou Marcelo Adnet e esse é o Mano Quiabo, beleza, Quiabo? Parece que sim, parece que está tudo bem com o Quiabo, isso é importante. Vamos logo começando o nosso programa, logo com o e-mail que nos chega aqui do Leonardo Bill de Belém do Pará. Por terra do Pai Sanduí e do Remo, Adnet e o Quiabo, não sei, vem cá, Adnet você já fez sátira sobre quase todos os assuntos, com quase todos os estilos musicais, agora eu quero ver você fazer uma sátira com estilo Tecnobrega. Ah, Tecnobrega, tem uma surpresinha para nós então, Tecnobrega? Aqui, você vai tirar quem? Ah, meu Deus do céu. Bom, não sei, o Quiabo foi para lá, Tecnobrega, eu só sei que Tecnobrega ele deriva do Calypso, agora o que é Calypso? Calypso é um animal? Calypso é um personagem do cinema mudo? É um biscoito? Ou um lubrificante? Tá aí, fica a pergunta, olha só um tecladinho. Ah, o que eu tenho aqui, rapaz, aqui. Não é claro. Que maneiro, olha aí, que demais, hein? Ah, rapaz, é verdade. Tecnobrega sem teclado é uma coisa que não é possível, né? Tem que ter, né? Vamos dar umas liçõezinhas aqui. Primeira coisa sobre o Calypso é a seguinte, só pode essa harmonia aqui. Tá aqui, você que é músico, ó. Tá vendo aí, tá vendo aí, Quiabo? Só essa harmonia é permitida. Essa harmonia cabe em todos os Calypso nela, o que é ótimo. Então você troca um tecladinho assim, bem cafona, mas você pode também, mudando de assunto, o cara falou de Tecnobrega, eu tô falando de Calypso, mas tá, eu sei de Calypso, vamos falar disso, né? Você pode também no Calypso ter aquele metalzinho, sabe aquele metal? Que é tipo... Muito legal o metalzinho. Agora, olha só, Calypso já vem com Y, né? Já vem brega, né? Eu acho, inclusive, que a nova reforma ortográfica devia proibir dois N's, Y e W. Aliás, um abraço pra você, Wesley, né? Você, Mariene, né? Todos vocês estariam sem nome hoje em dia, né? Que coisa chata. Agora, vamos voltar às características do Calypso, isso é muito importante, né? Para a mulher, a mulher tem que ter um mega hair, tá? Aplique, branqueamento, lipo, não é? Tem que ter uma vocalista chamada Joelma, porque afinal de contas a banda Calypso e a banda da Lourinha tem uma Joelma de vocalista, não é? Tem que ter um técnico de som surdo, um figurinista cego e minimalista também, não é? E pros homens é só ser feio e fazer uma mecha loura, não é? O que é isso? Tem que ter uma mecha loura aí, rapaz? Tem nada contra uma mecha loura. Olha você, Calma, não sei se você sabe, mas você é o Chimbinha do Humaitá. Que é essa? Tu tá sabendo disso, né? Que é essa? Eu sou o Chimbinha da Tijuca, rapaz. Você acha que eu sou o Chimbinha do Humaitá, tá louco? Tu tá vivendo aqui? Então eu vou perguntar pra você aí, de casa mesmo, que tá nos assistindo, o seguinte. Qual é o verdadeiro nome do Chimbinha? Hã? Qual é o verdadeiro nome do Chimbinha? Marcelinho, alguma coisa assim? Chimbão. Chimbinha? Uma coisa assim, pequenininha, porque ele é Chimbinha, ele é pequenininho. Valdeci. Ah, porque ele tem cara de Sebastião. Ah, eu tenho um amigo chamado Valdeci que parece bem coelho. Tem aquela franjinha picadinha de loura. O nome do Chimbinha? Eu acho que é Chimbuca. Jorge? Quem é Chimbinha? Doreval? Não sei, só sei da Joelma. Acho que é Pedro. É o Joaquim. Tem cara de Arthur. Joaquim, Manuel. Arthur Menezes. Esse papo de Chimbinha foi porque chamava ele, entendeu? De Baitola, como diz lá no Nordeste. Na minha opinião, acho que ele se chama José. Aí ele nem se zangou com isso, aí ficou por Chimbinha, Chimbinha, Chimbinha. Bom, o verdadeiro nome do Chimbinha é Clédivan Almeida Farias. Por isso o apelido Chimbinha, que aliás vem do Bichinha, que achavam que ele era Bichinha. Fala, oh, Chimbinha, Chimbinha. É verdade isso, sabia? É mim, rapaz. É mim, rapaz. Agora, tem uma coisa que eu acho maravilhosa, que são as dancinhas do Calypso, meu querido. Então, eu pedi a sua ajuda, toca aquela harmonia aqui, que todo mundo sabe qual é já, que é a única harmonia que você vai tocar. Essa aqui, ó. Eu pedi as dancinhas do Calypso. A primeira forma de dancinha do Calypso é a caminhada alternada. O que é isso? Como se o Calypso, a vocalista não caminha normalmente, ela caminha alternando seus passinhos. Uma coisa do tipo... É assim, ó. Ela anda assim, ó. Ela anda assim, ó. Vai lá atrás? Vai lá atrás? Vai lá atrás? Vai lá atrás? Vai lá até o banheiro. Não para aí, vai lá até o banheiro, em Belém. É assim. Foi lá até o banheiro. Você que tá? Não voltou? Não voltou? Foi pra frente? Foi pra frente? Caminhadinha alternada. É tá? É outro tipo de dança também que é muito interessante da gente observar qual é o outro tipo de dança. É também o balança, o karateka. O karateka é mais ou menos assim. Vou mostrar pra vocês como é a dança karateka. Isso aí, cara. Não para não, não para não, Kiago. O karateka é assim. Deixa eu ver se a outra dança dela faz assim, ó. E também as coreografias indecifráveis, tipo... Mata, barata, escorrega, voa e arranha. Mata, barata, escorrega, voa e arranha. Mata, barata, escorrega, voa e arranha. O que que porra é essa? É uma coisa muito louca. Agora continua tocando. Não para de tocar não. Porque as características da música, depois do tecladinho bizarro e dos netais... Tem uma influência também do Michael Jackson. Que as mulheres fazem assim, ó. Eu sou a loura mais gostosa do para. Eu sou a loura mais gostosa do para. Tem uma influência do Michael Jackson. Que é a voz aguda. Ou a voz turbinada, raivosa. Eu sou a loura mais gostosa do estado do para. É assim, Calypso, né? Impressionante. A influência da Elza Soares, isso aí, né, também? Por que, Elza Soares? Elza Soares. Elza Soares gosta de gritar assim, a verdade. Você tem toda razão. Cadê o violão? Você zerou o violão? Aqui o violão, aqui, ó. Cadê o violão? Vamos fazer um dueto aqui, Calypso. Vamos fazer um dueto, lógico. Uma coisa para chamar o nosso intervalo. Manda um Calypso aí. Vamos lá, Calypso. Um, dois, três, vai. Olha, mãozinha, o Maitá. Esse é o Calypso do bairro do Maitão. Aqui tem açaí, assim como no Pará. Dessa união desses dois meninos. Nesse bairro do rio, uniu o seu destino. Agora o que é que eu vou fazer pra ter a certeza? Que o meu e-mail já chegou, mas que zafadeza. Esse é o Calypso do bairro do Maitá. Aqui tem açaí, igualzinho a no Pará. Esse é o Calypso do bairro do Maitá. Aqui tem açaí, igualzinho a no Pará. É o Calypso do bairro do Maitá. É o Calypso do bairro do Maitá. Legenda por Sônia Ruberti